A clínica de reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró, um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momentos de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semi-olímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e três galpões destinados a cursos profissionalizantes, para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. A Igreja do Amor. A Igreja do Amor. A Igreja do Amor. A Igreja do Amor.